O meu nome é Mark Carpenter e meus pais vieram pra cá como missionários, me trouxeram no navio pra cá. A editora Mundo Cristão é uma editora brasileira, o conselho que nós temos aqui é composto de brasileiros. Nós temos muito contato com várias editoras estrangeiras, mas nenhum vínculo formal com ela. Ela se pauta constantemente pelo que as melhores editoras do mundo estão fazendo. Inicialmente a gente falava o seguinte, que a Mundo Cristão é 50% ministério e 50% business, com uma visão voltada à qualidade não só dos produtos, mas também de todos os processos e do conceito de governança e de gestão. Por conta disso, a gente tem que às vezes publicar algumas obras que a gente sabe que vai ter um mercado grande, não são necessariamente livros dos nossos sonhos.